Podia ser um restaurante de comida libanesa e isso já era o suficiente para despertar a curiosidade. Mas é mais, TOTA traz-nos o lado mais moderno do Líbano através dos sabores mais criativos e originais, de chefe Cynthia Bittar. As influências da chefe acabam por estar refletidas em toda a carta e conceito do restaurante, daí não ser assumidamente uma cozinha tradicional libanesa, o que também se reflete na própria decoração do espaço. Apesar de tudo estar centrado na criatividade da chefe, o TOTA é de três amigos libaneses que se apaixonaram por Portugal e sentiram que este seria o lugar ideal para trazer um pouco do Líbano através da cozinha de autor.